Vocês ficaram com alguma dúvida conceitual sobre pontos ou sobre retas? Vocês gostariam de tirar nesse momento? Dô-lhe uma. Gui, pode falar. Gabs, na parte que você fez sobre a equação geral, aquele A, B e C é diferente do coeficiente angular e coeficiente linear, né? A equação geral da reta. Sobre reta, isso. Calma aí, deixa eu achar aqui. Nessa parte. Tá bonita essa lousa. Fala de novo a pergunta? O A e o B da equação geral é diferente do A e do B, né? É diferente. Porque o A e o B surgem quando o Y está isolado. Repara que se eu isolar o Y aqui, eu vou passar o AX para lá, o C para lá e o B dividindo. Aí o coeficiente do X passa a ser menos A sobre B. Esse menos A sobre B seria o A. Mas não vai decorar isso, beleza? Saiba que dá para transportar aí. Mas sim, respondendo essa pergunta bem direto, sim, é diferente. O A e o B são diferentes do A e do B. A e o B são muito importantes a ponto de receberem nomes específicos. A e o B não. Eles não são tão importantes assim, tá? Matheus. Valeu. Nós. Ih, Matheus frisou, né? Então, Babu, enquanto isso, vai você. Gabs, na fórmula da distância ao ponto, a gente pode usar, tipo, para segmento também? E semirreta ou só reta? Distância de ponto a reta, você está falando? Isso. Tá. A distância de um ponto até uma reta, ela é, por definição, a menor distância possível entre esse ponto e algum ponto dessa reta. Beleza? Isso é a distância de ponto a reta. Quando você me pergunta se isso pode ser usado para a distância entre ponto e segmento, eu vou dar como resposta não. Porque se o segmento ele for limitado daqui até aqui, a menor distância possível seria essa que eu estou fazendo pontilhado aqui, tá vendo? Então, o que a fórmula vai te dar? Ela vai te dar a distância desse ponto até a reta suporte desse segmento. que é a reta toda que o contém. Então, respondendo de forma bem direta a sua pergunta, a resposta é não. Não vale para segmento, não vale para semirreta. É distância de ponto até uma reta completa, beleza? Matheus, voltou? Conseguiu? Eu ia perguntar agora. Voltei. Diga aí. Não, era só para confirmar a continuação, na verdade, da pergunta do Gui. Então, se eu quiser pegar o coeficiente angular, eu tenho que olhar na equação reduzida mesmo, né? Sim. Ou fazer conta, né? Aqui está a formulinha. Beleza, valeu, Gabs. Nós. Godoy. Bom, Gabs, não sei se você vai fazer, mas você podia explicar um pouco melhor essa fórmula da distância do ponto a reta? Porque eu não entendi, tipo, muito bem a relação da forma geral com o Pitágoras. Fiquei meio boiando. Tá, tá bom. Ó, sobre a distância de ponto a reta, eu não expliquei a fórmula, tá? Eu só falei, a fórmula é essa, quando você quiser calcular a distância de ponto a reta, você usa essa fórmula, ponto. Explicar uma fórmula é fazer demonstração. Não fiz a demonstração dessa fórmula ainda, nem vou fazer a demonstração hoje, é uma demonstração chata, não cabe nessa aula, a gente vai perder tempo à toa se eu fizer, beleza? Agora eu preciso entender o que que exatamente você precisa. saber o como usar essa fórmula, é isso? Não, eu não entendi como usar. É que, sei lá, ia ser mais fácil pra mim lembrar ela se eu entendesse a relação entre as coisas, sabe? Que eu não... Assim, você fez um negócio ali que parece um triângulo. Tipo, veio alguma coisa na minha cabeça, só que não ficou muito clara essa relação. No desenho lá, né? Não, esse triângulo não tem nada a ver. Isso daqui foi só o comentei pra dizer que essa fórmula costuma ser usada pra achar a altura de um triângulo. Porque a altura, eu defini lá em geometria plana como distância de ponto a reta. Que é exatamente o que essa fórmula faz. Tá? Só que eu não preciso do triângulo pra obter essa fórmula. Tá? Eu fazer a demonstração não vai facilitar a sua memorização dessa fórmula. Minha sugestão pra memorizar essa fórmula é ou você vai na raça ficar escrevendo e usando várias vezes ou você usa uma historinha. Eu vou contar uma historinha que eu criei pra decorar essa fórmula aqui. Beleza? Mas assim, tem nada de matemática na história, é só uma história idiota. E funciona bem. Tá? Eu faço a demonstração num momento que a gente estiver mais tranquilo. Hoje não. Porque ela é chatinha a mesma demonstração. Se quiser, se alguém quer manja mais, tem mais habilidade aí, se vocês quiserem que eu dê o guia de como faz a demonstração pra vocês tentarem, eu posso entregar. Mas é bem trabalhoso, tá? Bem chatinho de fazer. Daqui a pouquinho eu falo então sobre uma forma de decorar essa fórmula aqui. Mas tem que ter de cor, tá? Essa fórmula aqui é bastante útil. Ela cai bastante, tá? A necessidade de usá-la cai bastante. Leledo? Ô, Gavis, naquela fórmula do Yo-Yo Micho-Shô, sabe? Uhum. Tipo, a gente normalmente usa ela quando... Essa. A gente usa ela quando tem dois pontos e a gente quer descobrir o A, né? E tipo assim, eu tenho um lugar específico pra pôr o ponto, tipo, às vezes eu confundo. Tem o ponto 2 e 3 e o ponto 6 e 9. Eu não sei se eu pôr no 6 e 9 nesse Y ou no... Y zero. Linda, eu comprei. Entendi. Na verdade, a gente não usa essa fórmula pra descobrir o A. A gente usa o A pra descobrir a fórmula da equação da reta. É diferente. Pra descobrir o A, a gente usa essa, que tecnicamente é a mesma fórmula, tá? Esse ΔY aqui nada mais é do que Y menos outro Y. E esse ΔX aqui, ó, passou dividindo, nada mais é do que X menos outro X. Então, é a mesma fórmula, só que ela tem uma diferença conceitual muito delicada, que é, aqui eu uso o Y de um ponto menos o Y de outro ponto. Aqui não. Esses Y zero e X zero que estão em vermelho são coordenadas de um ponto. Esse Y e esse X não são coordenadas de um ponto. Eles são variáveis abertas que podem ser substituídas pelo que você quiser. Então, é ligeiramente diferente. A fórmula acaba saindo do mesmo lugar, mas é ligeiramente diferente, tá? Respondendo a sua pergunta, dá pra usar do jeito que você tá fazendo? Dá. E aí, respondendo a sua pergunta, você simplesmente vai colocar no lugar do X preto que eu pus aqui e do Y preto que eu coloquei aqui, as duas coordenadas de um mesmo ponto. E no lugar do X zero e do Y zero, as duas coordenadas de um mesmo outro ponto. E aí, você vai conseguir calcular. Mas a ordem não importa. Não, a ordem é irrelevante. A ordem é irrelevante. Mesmo porque assim, se der se der com sinal trocado desse lado, vai dar com sinal trocado do outro lado também, uma coisa anula a outra e tá tudo certo. A única coisa que não pode fazer é pegar um determinado ponto, colocar o X dele no lugar do X zero e o Y dele no lugar do Y. Aí, tá bagunçado. Isso não pode fazer. Beleza?